Dizem que um raio não cai duas vezes na cabeça de uma pessoa, mas na minha cai. Eu mal me recuperei de uma coisa que foi surreal, que foi entrevistar esse cara no passado, em dezembro. Ele já tá aqui de novo do meu lado? Pô, Edu Falaski. Tô aí. Seja bem-vindo mais uma vez aqui em Maceió. Seja bem-vindo aqui ao Rock Maceió, ao Lagos Musical, nessa parceria. E, rapaz, você não se aguentou de saudade de Maceió, já tá aqui, né? Seis meses depois do show Del Dourado. Já agilizei pra eu voltar logo. Pra começar, você tá aqui, né, divulgando essa nova turnê, né, de revisita aos 20 anos do DVD, Rebirth for a Tour, São Paulo. Sim. Mas eu queria, pra começar, que você falasse um pouquinho do show do ano passado, né? Tipo, aquele show aconteceu de tudo, né? Teve problema com as malas dos músicos, atrasou com sua porra, teve problema com o som no meio do show, problema de flash lá na cara do Diogo Mafra, mas todo mundo levou na esportiva, todo mundo adorou. Foi um show, assim, sucesso total. A gente tá acostumado, né? Tipo, tem show que acontece algumas coisas, tem show que não acontece nada, que sai tudo perfeito, mas quando acontece, tem que saber lidar, né? Mas estamos de volta aí, pô. A gente tava fazendo a turnê do Del Dourado, né? Isso. Aquela vez lá. E foi a primeira vez que você, naquele show, foi a primeira vez que você pisou aqui em carreira solo, mesmo, né? Tocando, divulgando o seu álbum todo. Queria que você falasse, não sei se você teve a oportunidade de comentar isso com alguém, mas que você falasse, assim, as suas impressões desse show, né? Como foi tocar pro público do Maceió, mostrar as músicas novas. Cara, assim, a gente sabe que no Nordeste, quando a gente vem, né? Desde que eu comecei a vir com Angra, 2001 e tal, é um público muito caloroso, né? A galera sempre presente, canta tudo, né? E o Maceió sempre foi assim também, né? Mas eu nunca tinha vindo, de fato, com um show solo, né? E aí, era uma surpresa e foi uma surpresa boa, né? A gente chegou aqui, tava lotado, né? A fila dava volta no Quartelão, eu lembro. Então, assim, foi um showzaço e mesmo com, como você falou, né? Acontece uma coisa, outra, mas o que ficou na memória de todos, né? Então, e na nossa também foi aquele mega show, com todo mundo cantando tudo, todo mundo feliz, né? Então, agora a gente tá voltando, só que a gente tá voltando com uma estrutura melhor agora, porque da outra vez a gente veio de avião, né? Então, a gente não conseguia trazer tudo. E essa vez, agora a gente tá vindo de uma turnê com ônibus próprio, né? E quem quiser ver na internet aí, tem lá, procura lá Edu Falaschi, no meu Instagram, tem as fotos e tal. E mandei fazer um ônibus estilizado pra essa turnê nova, que celebra os 20 anos daquela turnê do Rebirth, né? No começo dos anos 2000. E aí, a gente tá voltando agora com uma turnê que, além de ter mais estrutura técnica, porque com ônibus a gente pode trazer tudo, né? O avião não, né? Então, a gente tá trazendo som próprio, luz própria, tá trazendo todo o backline. A gente tá vindo com três bandas, né? Não é só o meu show, tem o show do Noturno e do História. Então, são três shows, o cara comprou o ingresso e vê três shows aço, né? E com uma estrutura, como eu falei, melhor e tal. E a turnê em si, né? Ela é uma turnê, vamos dizer... O Eldorado fez Sensacional, o Leo Vera Cruz também. Agora, é uma turnê de clássicos, né? Então, é hit atrás de hit, sucesso atrás de sucesso o tempo todo, né? Então, é um show que o fã, ele se surpreende a cada música, né? Porque a gente tá tocando o formato daquele DVD original de 2001, 2002, né? Que a gente gravou. A gente tá fazendo o mesmo repertório, tocando na mesma ordem. Inclusive, as falas do DVD, que são falas icônicas, né? Que na época, eu até falava umas coisas erradas e tal. Eu repito no show, mesmo como uma forma de brincar, eu faço de novo. Então, o cara é como se estivesse voltando no tempo e, tipo, revendo aquele DVD 20 anos depois, né? Mas com aquelas mesmas músicas e tal. Então, é um show nostálgico, né? Então, ele tem um poder muito maior, né? Então, essa turnê tá sendo... Tanto que a gente fez aí os shows, os quatro mil shows, praticamente sold out, né? Que a gente chama de esgotado, né? Sold out. E aí, então, esperamos que Maceió também... A galera compareça, né? Compareça e vamos lotar de novo. Maceió vai mostrar o verdadeiro poder do metal do Brasil, né? Que é o que eu falo no DVD, né? É icônica essa aí mesmo. Agora, eu queria saber, assim, qual foi a ideia de comemorar esse DVD, né? Porque eu tentei puxar na memória. Sim. E, assim, tá um mercado interessante dos últimos anos que as bandas estão comemorando, né? Aniversários de álbuns, né? Toca na íntegra, tudo. Mas, assim, tentei puxar na memória, eu não lembro de nenhuma banda comemorando um DVD, né? Um show ao vivo e tal. E qual foi, assim, essa sacada de fazer isso? Eu acho que você é uma das primeiras pessoas, assim, uma primeira a fazer isso. O... Ironicamente, o Calcinha Preta... Eu cantei com eles agora, né? E no DVD deles lá, eles estavam celebrando o primeiro DVD, o DVD do Calcinha Preta que eles gravaram em Salvador. E aí, esse DVD que eu cantei, que foi o Atemporal, fizeram em Salvador por isso, né? Estavam celebrando esse DVD. Então, eu acho que foi só eu e o Calcinha Preta, né? Mas, é... Cara, decidi fazer porque os fãs pediam. Porque a galera falava, ó, você não canta mais Carry On, você não canta Notting to Say. Por que você não canta Make Belief, Time? Eu explicava. Pô, porque as músicas não são dos discos que eu gravei, né? Não tem muito porquê cantar essas músicas, né? E... Bom, aí o tempo foi passando. Aí um fã me escreveu. Eu falo muito com os fãs, né? No Instagram. Aí um fã me falou, pô, cara, você viu que completou recentemente 20 anos no DVD, DVD clássico e tal? Aí me deu um estalo que eu falei, cara, aí é a oportunidade para eu poder entregar isso que os fãs pediam. De ver eu cantando aquelas músicas, né? Já que o André, infelizmente, não está com a gente mais, né? E com o falecimento do André, o mais perto daquela originalidade daquelas músicas é comigo, né? Que eu meio que eternizei aquelas músicas também através daquele DVD, né? Então, é uma conexão que esse show traz do fã comigo, do fã com o André, eu com o André. Então, faz esse triângulo, né? Então, por isso. Aí eu falei, cara, essa ideia achei bem legal porque eu posso agora ter um motivo, né? uma brecha, vamos dizer assim, uma licença poética, né, melhor? Para poder fazer isso, né? E até uma coisa que eu queria perguntar, como está sendo cantar essas músicas já faz do André, né? Tipo, anos depois, 22 anos depois que você saiu do Angra, né? Da última vez que você cantou essas músicas, como é que está sendo assim o sentimento? E se, assim, se também foi difícil para você tomar essa decisão de voltar a cantar essas músicas? Cara, foi um pouco, né? Quando eu, assim, a ideia sensacional, né? Falei, muito legal. E aí veio a parte técnica, né? Falei, tá, mas será que eu consigo cantar isso aí hoje em dia, né? Porque 20 anos depois, né? E são músicas muito altas e tal. E aí eu fui praticar, comecei a cantar. E, assim, muito louco, né? Como a memória muscular, ela existe mesmo, né? Então, eu já comecei, meu corpo já começou a se adaptar. Parecia que eu estava cantando 20 anos atrás, sabe? E até as letras, eu lembrava tudo. Eu sempre, de primeira, assim, comecei, primeiro dia. Aí eu fui praticar, já veio letra, já veio tudo. Então, aí eu vi que já estava meio que incorporado em mim, né? E, então, quando eu comecei a cantar, eu vi que essa parte estava de boa. Mas tem a parte que é legal também de lembrar, né? De reviver aquele momento, que era um momento que, assim, eu estava te chegando no Angra, né? Então, era muito novo, tudo muito novo. E esse DVD, ele tem uma coisa que mostra muito a inocência, né? Registrou aquela inocência. Porque, pô, sei lá, tinha feito 10 shows com o Angra, acho, naquela época lá. E só fazia barzinho, né? Com símbolos. Então, não tinha experiência. Então, aquele DVD registrou esse lado menino, tal, que eu estou podendo resgatar e trazer para a galera, né? Então, além dessa conexão toda que eu falei com a época do André, tem esse lance, né? De relembrar essa inocência aí. Agora, Carry On, você já havia voltado a cantar, acho que um ano ou dois anos atrás, né? Que você fez um show especial, chamou Luiz Mariutti, né? E o Alex. Isso, é. É, foi uma música que eu, agora vai, Make Believe, Time, Nothing To Say, Metal Icarus. Eu acho que eu não cantava, assim, sei lá, sem brincadeira, acho que uns, talvez uns 15 anos. Tem música que eu cantei na época só do Rebirth e depois não cantei mais. É, de fato. O que é Time, né? É, então. Só ficou naquela turnê. Então, é isso. Metal Icarus, é. E, assim, é interessante também porque você está comemorando essa turnê que na época vocês tocavam quase que o Rebirth na íntegra, né? Só duas músicas não foram tocadas naquele show, né? Que é Jogament Day e... E a Vigens Prelude. É. Só que em 2021 você fez a turnê do Veracruz e você tocou o Rebirth na íntegra já, né? E, assim, tem alguma diferença, alguma coisa louca de você estar revisitando essa turnê tão recente, já que você já estava tocando o Rebirth completo antes? Não, na verdade, não. Até porque o... Assim, o foco, né? Dessa turnê do Veracruz era o Veracruz, né? O tocar o Rebirth era um plus, né? E o... Todo o foco da divulgação, o marketing em si era para o Veracruz, né? E agora não, agora é diferente. Agora o marketing para o DVD. Estamos celebrando o DVD, né? O DVD da época do Rebirth, então... Aí tem uma diferença, porque aí junta todos os clássicos, da época do Andréia, também, né? Aí fica diferente. Eu confesso que eu estava assim... Quando você anunciou essa turnê, eu estava bem ansioso para que viesse para cá, para Maceió, porque a turnê do Rebirth não passou por aqui, né? A primeira vez que essa formação veio com a Graca para cá foi em 2004. Tempo of Shadows. Tempo of Shadows. E a turnê também do Veracruz, barra 20 anos, o Rebirth também não veio para cá, né? Pode crer. Então, assim, tanto para mim, eu acho que eu posso falar para os fãs aqui de Maceió que vai ser algo... Agora vai ter o Rebirth aqui em Maceió, né? Finalmente, vai poder ver algumas músicas que a gente queria muito ouvir ao vivo, né? Tipo o Holly Wars, que é a minha favorita do disco, né? Que legal. Vai ser emocionante. E, assim, na divulgação, vi que vai ter um especial do Veracruz e do Eldorado, né? Isso. A gente tem feito, tem lugares que a gente não tem feito, né? Às vezes não dá tempo. Como a gente está de ônibus, né? Tem que calcular o horário e tal, né? E se tem algum tipo de atraso ou o show tem que ser encurtado, aí a gente está focando no DVD, que é o principal, né? E até porque a gente já acabou de fazer a turnê do Eldorado com o Veracruz também, tá? Então não tem muito problema, mas a ideia é a gente tem tocado duas músicas, três, né? Desses dois discos aí, tudo, né? Três músicas no máximo, né? Então fica um show de três horas, né? Mas você acha que aqui vai dar tempo de mostrar? Eu acho que sim, mas até porque é domingo, né? Agora, acontece isso também. Quando é domingo, o show tem que ser um pouco mais cedo. E se atrasa, aí a gente não consegue fazer pra galera não voltar muito tarde pra casa e tal. Mas o foco principal, como eu falei, é o DVD do Rebirth, né? Então, esse é completo, 100%. Até a The Number of the Beast a gente está fazendo. É. Eu vi, eu estava assim, pegando set list, né? Dos shows passados, eu estava vendo. Mas é porque eu queria ouvir o Eldorado, né? Sim, sim. Estrearam ela, acho que foi no Summer Breeze, não, né? A gente fez no... Ah, não, foi no show de São Paulo. No show especial, a gravação do clipe, né? Gravei o clipe, é, exato. Mas também vocês tocaram já nessa turnê. Sim. No primeiro show, acho que foi em Limeira, né? Isso, a gente fez em Limeira, depois a gente parou, viu por causa do tempo, né? A gente falou, cara, a música é muito grande e tal, a gente está tendo que tirar outras músicas pra tocar ela. É, mas como vocês não tocaram no passado aqui, né? Seria, pelo menos ela, né? Não, mas ela vai ser tocada em algum momento de novo, vai ser tocada. Vamos torcer pra que dê tempo aqui, Marcelo. E outra, né? Até porque tem... É uma trilogia, né? Que eu estou lançando, então vai sair o terceiro disco, aí volta toda aquela coisa das músicas novas, né? Vamos falar desse ponto aí no finalzinho. É uma pergunta assim, agora que eu queria saber, né? Um pouco... Já foi perguntado, né? Quando você estava no podcast do Ibagi Zandra, tudo. Mas muitos fãs estavam esperando, né? Que a presença do Aquiles nessa turnê, né? Sim. Até porque dentro da sua proposta, quando começou a carreira solo, ter os três ex-membros do Agra, daquela formação, tudo. Mas o que aconteceu que... Assim, para os fãs de Maceió, né? Saberem, né? Dele não estar participando dessa turnê agora. Cara, é questão estrutural mesmo, né? Até comentei na entrevista, né? A infraestrutura que eu montei, projeto todo, ele não ia conseguir fazer. Até porque a gente toca as três bandas na mesma bateria. Então, já com aquilo, já provavelmente não ia dar. Então, eu decidi fazer com o Jean, tipo, por questão de logística mesmo. É mais fácil, né? E a questão de agenda também, né? Bateu um pouco... Algumas datas bateram e tal. Aí não dá para fazer um pedaço que faz o Jean, outro pedaço que faz o Aquiles. Aí fica meio complicado. Então, eu falei, não, vou fazer tudo com o Jean, porque aí já entra no ônibus e vai embora, entendeu? Faz tudo, né? E é isso. Agora, como é uma carreira solo, eu tenho a opção de ir, né? De tocar algo, de... Tipo, uma hora com música, outra hora com música, caso é necessário. Mas eu prezo sempre manter a mesma galera. É, claro. Você falou agora, né? Do Calcinha Preta, né? O Devida Temporal. Foi um lançamento aí recente, né? Faz algumas semanas. Como é que foi essa experiência, né? De você poder tocar uma música que você fez esse cover a vida toda, da música original do Calcinha Preta, né? Agora eu estou sofrendo. Como é que foi, assim, né? Esse convite, essa junção, né? Do metal com o forró. Está quase virando isso mesmo, ou o contrário, né? O Calcinha Preta é tipo metálica, né? Com os covers que eles fazem, né? A música se apropriam e já é a identidade mesmo. Parece que é a música deles e eu que fiz a versão. Pois é. Mas é o poder dos caras, né? Uma banda sensacional e mega profissional, né? Os caras são demais, assim. E aí o cara foi através de amizade, né? O Daniel, amigo meu, falou, Cara, a gente vai fazer um DVD, vai tocar a tua música. No outro DVD a gente tocou com o Gustavo Lima. E aí a gente queria que você fizesse, mas a gente queria fazer uma coisa diferente. Você vai cantar em inglês e tal. Eu falei, caraca, em inglês, no público, todo mundo cantando em português, né? Trinta mil pessoas cantando em português. Até no seu show o povo já canta em português, né? No passado. Aí eu falei, então, bom, vamos embora, vamos nessa, né? Aí fui lá e vim, cara, com a coragem, aqui para Salvador, para o Nordeste e encarei a parada toda. E, inclusive, cantando um tom acima do tom original que eu gravei em 2002. Então, tinha 20 e poucos anos. E hoje, com 52 anos, tive que cantar um tom acima do tom original, né? Porque o diálogo, ele cantar muito agudo, né? Então, eles subiram o tom da música. Mas deu tudo certo. Obviamente, você mandou bem, né? E você está prestando atenção na repercussão, tanto do público, do seu público, o público do Angra, e o público do Calcinha Preta, assim, como é que está a aceitação disso? Sim, não, a galera adorou. E, assim, foi uma... Todo mundo percebeu o carinho que rolou ali, né? Porque a gente é muito amigo, né, o Daniel? Então, todo mundo viu que foi muito natural, muito espontâneo, sabe? Legítimo, né? E a música é isso, né, cara? A música, ela existe para unir, né? Não para dividir. Então, eu acho que todo mundo curtiu. Como a parte de marketing foi boa para todo mundo, porque foi uma coisa diferente, né? Juntou o heavy metal com o forró. E isso virou uma explosão. Está saindo, putz, meu, até hoje, está saindo em sites. Acabei de receber dois sites hoje de um de um milhão e meio de seguidores, perfil, né, de Instagram. E outro com 700 mil, que eu até repostei hoje. E estão sempre postando, né? Então, é uma coisa que viralizou e é bom para todo mundo, né? Como eu falei, a música está aí para trazer coisas boas, né? E para somar, né? Até hoje eu ainda recebo rios do Instagram com essa música. Vitória, você viu, eu vi, apontou, acompanhando, né? E estamos agora com uma notícia fresquinha, né? Eu não sei se talvez eu vou ser o primeiro a mencionar isso, talvez não, né? Eu acho que é muita pretensão, mas... Você lançou ontem, anteontem, a versão definitiva de Sensei, né? Sim, sim. Que é isso. Finalmente. Porra. Assim, eu sou da geração que viu em 94, quando estreou na TV Manchete. Só que também acompanhei de novo em 2003, né? Quando passou na Band e quando viu lá você na gravação, eu olhei, cara, eu nem conhecia essa música, né? Porque a abertura era outra na época da Manchete. Sim. E, véi, fiquei maluco quando ouvi, assim, né? O clipe todo, divulguei para um monte de gente. Como é que foi essa ideia e como é que está sendo a repercussão, né? Bacana. Cara, o pessoal começou a falar, né? De fãs, né? Para variar, sempre eu falando com fãs. E aí me comentaram, pô, você viu que vai completar em setembro, né? Desse ano, 30 anos de Cavaleiros no Brasil? Caraca, 30 anos? Pô, merece uma parada diferente. Aí vamos homenagear. E aí eu juntei com a vontade que eu tinha de fazer uma gravação profissional dessa música. Porque quando eu gravei na Alamo, né? Eles... Gravou sua voz, né? É, eles pegaram a demo, que era tipo um teste, né? Quando eu fui fazer lá. E aí pegaram esse teste e virou a abertura do desenho. Entendeu? Então eu ficava... Cara, o negócio sempre estourou, viralizou, virou grande sucesso. Mas é uma gravação que eles usaram quase que um karaokê, né? Pegaram a gravação de 1980, ainda não sei quanto, da banda Make Up, que é uma banda japonesa. E eu cantei em cima. Tipo um karaokêzão. Aí o cara gravou isso e botou no desenho. Então, dessa vez não. A gente regravou tudo. Bateria, guitarra, baixo, voz, teclado, tudo. O Tito Falasco, que é meu irmão que mixou, masterizou. E aí sim foi um negócio como eu gosto, profissional. E celebra os 30 anos dos Cavaleiros no Brasil. E aí com uma... Aí sim, com uma grande produção, uma música repaginada, né? Música de 2024, né? E dentro do estilo que a galera me conhece como compositor, né? O cara que fez a Nova Era, Spell Your Fire, Angels and Demons, Christian Well, tanta música que eu fiz. E aí tem essa... Eu tenho essa linguagem. Então, eu joguei um pouquinho pro arranjo da Pegasus Fantasy, respeitando, obviamente, os principais arranjos da música. Eu queria fazer o... Ah, porque você já falou do tempo, né? Eu já pedi o Dourado aqui, mas... Porque você tá com a abertura da Noturno, né? Sim. E, assim, nunca passou nem pela cabeça de você, o Tiago, de de repente tocar um Daydream Lucidity, não, né? Dual Max, vocês gravaram juntos. Isso aqui é mais, né? Cara, na verdade não, né? Porque aí foge muito da proposta, né? Do show, né? Já tô tendo que tirar músicas, como a própria Eldorado, né? Pra inserir as músicas do DVD, colocar Pegasus Fantasy, que a gente inseriu agora, né? Porque a gente tá tocando a Pegasus Fantasy em todos os shows, né? Agora, então, aí... É, fica meio sem propósito também, né? Talvez um dia a gente faça essa música aí. Seria até... Outra pergunta que eu ia fazer, se há planto, né? Pra começar a incluir as músicas do Omar, né? Na carreira solo, né? No repertório... Sim. Cara, existe uma ideia, né? De no futuro fazer algo... É... Pontual. Assim, especial e tal. Mas voltar ao Omar, ou voltar ao Omar no meu repertório, acho que não tem muito a ver. Agora, talvez role em... Em 2026, aí, alguma coisa, a gente tava pensando, que... A gente vai tá aí, né? Eu comecei em 2006, né? Com o primeiro disco do Omar, então... 20 anos já. Aí a gente faz alguma coisa e tal, mas um... Mas só uma ideia, né? Mas não tenho nada... Até porque, ano que vem, eu tenho que lançar o final da trilogia, né? Então tem muita coisa ainda lá. Eu acho que você só veio uma vez aqui com o Omar em 2007, na turnê do Fred. Fred L'Equality, e eu não fui, infelizmente. Então, eu tô com a carência de ver essas músicas ao vivo. E sobre o disco novo, né? Ano passado, você ainda... Nem tava na cabeça ainda pra falar sobre isso, né? Mas é agora. Já tem alguma coisa avançada, já de ideias, composição, demos, conceito? tô iniciando, né? A gente vai devagarinho e tal, porque a gente tá com a turnê também, né? Então, assim, mas eu já vim compondo já de um tempo, né? Então eu tenho umas ideias, tenho umas... umas dez músicas, assim, já meio andadas, né? E... Mas aquele processo inicial, quando eu toco guitarra, né? Então, aí eu mando pro Roberto depois, né? Então, e... Mas a gente rapidinho, né? A gente já já... Já tem experiência de dois discos, né? Esse terceiro vai ser mais rápido. E... Mas já tá bem encaminhadinho, assim. A história, né? Tem a parte da história, né? Que o Fábio Caldeira tá fazendo comigo e tal. A gente tem também já umas ideias pra onde o caminho vai, né? Pra onde vai o final da história, né? Tem algo que possa adiantar dessa história? O conceito? Pra onde vai? Ainda não, né? Se vão pra África mesmo? Não, não tem uma questão, assim, regional, né? A gente teve aquela questão do México lá, porque... Tinha a ver com o período, né? Em 1500, a gente viu que... Em 1509, tava... O Cortez... Tava descobrindo, né? O México. E aí tinha os Aztéas. Então, tinha uma... Uma coisa histórica legal, assim, acontecendo, né? Agora, não necessariamente é o local, né? Aí eu não... Ah, agora eu vou fazer pra África ou pra Ásia e tal. Tem que ter a ver com a história do descobrimento do Brasil, né? E a gente teve, obviamente, naquele período, os espanhóis e os portugueses eram... Era uma força, né? Marítima da época lá, né? E... Então, tinha uma ligação, tinha um porquê. Agora a gente tá desenvolvendo o finalzinho e tal, e... Mas... Que tem uma conotação dentro da história da ficção que a gente criou, né? Mas é isso. E pra encerrar, Edu, estamos gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira, né? E o show vai ser domingo. A saudade é tanta do Maceió que você vai passar uma semana inteira aqui e eu queria saber qual vai ser a sua agenda que você tem planejado nessa semana aqui em Maceió, né? Sim, então. Temos algumas coisas, né? Então, eu tenho... Tem algumas divulgações, né? Pro show de Maceió. Rádio, TV, né? Onde vou fazer algumas coisas. Vou fazer uma sessão de autógrafos e... Como se fosse um meet com as pessoas que compraram antecipado, e pra quem comprar ainda, né? Antecipado. Dia 12, se eu não me engano. Vou cantar com a... Com a dupla Roquim Dobro, né? Que vai fazer um acústico num local aqui. Dia dos Namorados, né? Meu aniversário. Aí eu vou lá. Ai, meu. Legal. Aí a gente vai lá, vou fazer uma participação também. O que mais que eu vou fazer? A gente vai pra Arapiraca. Arapiraca. Fazer uma divulgação também. Tem... Eu vou fazer algumas coisas pra Aracaju também e tal. E é isso. Aí depois eu vou. Pegar um voo pra Salvador, né? Aí tem show em Salvador na sexta. Aí sábado, Aracaju. Mas aí eu já vou voltar com eles no ônibus, né? E aí sobe pra... Vai subindo aí de Maceió. Ah. Então aqui vai ser meio que um QG, né? É. Tanto essas divulgações, mas também pra poder facilitar o tráfego até Salvador, Aracaju. Bem, muito obrigado, Edu. Mais uma vez aqui. Segunda vez em seis meses que eu tô tendo esse privilégio. Quero agradecer aqui ao Carlos, da Rock Maceió e ao Tony, da Confraria do Rock, por essa oportunidade. E dizer que, né? Compre o ingresso. O show vai ser dia 16, agora, domingo, no Oráculo. E vamos celebrar, né? Porque esse DVD é histórico. E essa turnê é histórica igual. E é só clássico. E sei lá quando eu vou voltar a cantar essas músicas. Porque quando eu passar essa celebração, perde aquela coisa que eu te falei, né? Então é isso. Te vejo lá.